Temeu o povo sem filo, o ano 2000 não demora a chegar. O povo na terra não está acreditando, Jesus está voltando, ele fez o lugar. No claro da noite, no brilho da lua, o sol ficou pra rua, a procura de paz. Mas não importa, importa o chorão, Jesus está voltando, ele fez o lugar. Na terra santa, eu vou pisar, junto com o sojo, muita glória, eu vou dar. E num grande coral, eu vou cantar. Meu Deus é tanto, tanto é, Senhor. E num grande coral, eu vou cantar. Meu Deus é tanto, tanto é, Senhor. Meu Deus é tanto, tanto é, Senhor. No claro da noite, no brilho da lua, o sol ficou pra rua, a procura de paz. No claro da noite, no brilho da lua, o sol ficou pra rua, o sol ficou pra rua. Que num grande coral, eu vou cantar Meu Deus é santo, santo é, se eu vou Que num grande coral, eu vou cantar Meu Deus é santo, santo é, se eu vou Que num grande coral, eu vou cantar Meu Deus é santo, santo é, se eu vou Que num grande coral, eu vou cantar Meu Deus é santo, santo é, se eu vou